Salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Bruno Mário e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, estamos na reta final dos preparativos para o Super Drift Brasil e hoje a gente tem que fazer uma coisa muito importante, a gente tem que fazer alinhamento e geometria no carro. Nos últimos vídeos vocês viram que eu fiz a revisão completa do carro, porém eu ainda preciso fazer isso. Então a gente vai levar o carro agora lá na borracharia e o detalhe é que ela é muito perto da oficina, então vocês imaginam já que eu vou andando com o meu 350Z até a borracharia pela cidade, mano, vai ser divertido porque está chovendo, mas eu não vou fazer drift na rua não, pode esquecer, a última vez já quase deu problema, tá ligado? Então a gente vai bem de boa, bem devagarzinho com o carro de drift até lá, só para dar o rolezinho, porque botar na carretinha demora muito, é muito trabalhoso, eu só vou dando o rolezinho bem de boa. É isso aí, bora lá, que o dia é curto e a gente já está atrasado. Estamos aqui na oficina rapaziada. É isso aí, mano, aquele rolezinho nervoso agora. Mano, vocês estão entendendo quando eu digo que precisa de alinhamento e geometria? Olha só o volante, bicho, está zoado. Mas também porque a gente instalou as paradinhas e só, tá ligado? Não foi feito nenhum ajuste, então é normal, o carro está totalmente desalinhado. Por isso que a gente está indo lá, porque desse jeito, velho, sem condição de andar, né? Um outro probleminha que eu estou aqui é a manopla de câmbio. Olha só que legal, né, mano? Pois é, deu ruim aqui na manopla, preciso dar um jeito nisso, porque o negócio não está legal não, né, mano? Eu vou botar a manopla original aqui, aí vai dar tudo certo, porque essa aqui já deu o que tinha que dar. E, galera, meu carro está sendo preparado para a próxima etapa do Super Drift Brasil. Vamos torcer quem é que, pelo menos eu fico bem posicionado, não digo ganhar, velho. Porque essa pista, galera, ela é intensa, mano. O negócio lá é de outro mundo, é uma montanha, só que a gente não vai subir a montanha, a gente vai descer ela, tá ligado? Tipo, é muito louco, é a pista mais desafiadora, sem dúvida, do Brasil. E eu também queria aproveitar, pessoal, para fazer dois convites para vocês. Muita gente sempre me pede se vai ter etapa do campeonato aqui na minha região, né, aqui em Santa Catarina. E tinha previsto uma etapa do Super Drift Brasil, mas ela foi alterada justamente para Belo Horizonte. Porém, vão haver dois eventos muito top, que eu quero convidar vocês, são eventos que eu estou encabeçando, estou organizando e vão ser muito divertidos. O primeiro é o Drift Night SC, que é um evento que vai acontecer dia 2 de novembro, sexta-feira, à noite. Vai ser um evento noturno, vai ser muito bacana, galera. E dia 9 de dezembro vai rolar um mega evento, pessoal. Vai ser o Drift Sudamérica, mano, festival. Vai ser um evento muito top, já tem mais de 30 carros confirmados e vai acontecer em um domingo. Esse vai ser um evento muito grande, muito top, e vão ter vários pilotos que valem muito a pena. Vocês não têm desculpa para não ir, tá ligado? Vocês têm que ir nesse evento, mesmo que vocês tenham de longe, Paraná. Mano, vem para cá porque o evento vai ser top, eu garanto. Tá ligado que a gente chegou tão cedo que o bagulho está até fechado, né? É, mano, o negócio aqui é pontual, rapaziada. Vamos esperar que a galera abrir, mano. Galera, o carro já está pronto, mano. A gente vai botar na carretinha, porque eu vou levar no Speedio agora para fazer alguns testes. A gente tem que testar se o acerto de suspensão ficou bom. A gente precisa testar se está tudo certo com o carro, né? A gente fez uma revisão bem completa. E também eu preciso testar os pneus que a Pneu Store me disponibilizou, que eles são pneus diferentes da última vez. Como eles são distribuidores de pneu e não uma marca, eu tenho essa regalia de poder escolher qual pneu que eu quero usar. Então, no último evento que eu fui em registro, eu não gostei muito do pneu e eu pedi para trocar. Então, eles me mandaram uma nova marca, na mesma medida, só que uma marca diferente, uma fabricante diferente. Então, eu preciso testar, porque ir para o evento sem nunca ter andado com esse pneu é complicado. Então é isso, bora botar na carretinha e partir o Speedway. Chegamos aqui já no Speedway, estou tirando agora o carro da carretinha. E uma pena, galera, que já está escurecendo. Não sei se vocês repararam o horário, mas tipo 7h50 eu estava lá já na oficina. Então, tipo, eu acordei bem cedo, mano, e normalmente eu fico editando até tarde. Então, tipo, essa noite quase não dormi. E eu estou muito cansado. Então, eu vou baixar o carro aqui e amanhã eu vou voltar para a gente gravar. Bom dia, rapaziada. Mais um dia aí na correria para deixar tudo pronto para o SDB, mano. E agora o carrinho está aqui já na pista. Daqui a pouco a gente vai entrar. Mas antes disso, eu preciso dar uma limpada no carro, mano. Porque o meu 300 cartazinho está muito sujo. Vocês não têm ideia. E eu trouxe um aspirador de pó para dar uma geral. Na última etapa tinha muito mato, mano. Muito capim. Se liga, velho. Está nojento o carro. Então, vamos passar um aspiradorzinho de pó para ficar pelo menos decente aqui, né? É isso, então. O carro está quase limpo, né? Então, bora para a pista para a gente testar o carro e também dar uma treinada. Galera, que saudade que eu estava do meu carro, mano. Faz muito tempo que eu não andava com o meu 350Z. Mais de um mês já que eu não andava com ele. Estava com muita saudade. O carro acabou quebrando, né? Vocês sabem. Mas é isso aí. A gente vai dar uma testada no carro, começar de boa. Muito bom, muito bom, mano. Testezinho aí para a gente ver ali dentro do carro. Está bem gostoso o carro, mano. Estou me sentindo muito confortável. O motor está respondendo legal. Vamos lá, vamos lá. Uma cera aqui dentro, mano. Eita, nossa. Abriu o vidro aqui. Estou dando uma morrer aqui. O pneu, apesar de ter um desenho estranho, mano, ele aguentou bem, velho. Apesar das poucas voltas que a gente deu, já seria suficiente para um pneu, se fosse ruim, ele começar a descascar, sabe? Então, já dá para ver que esse pneu é bom. Ele teve um grip legal. Não é um pneu que gripa muito, mas também não é um pneu extremamente liso. Ou seja, para o meu carro, que não tem muita força, é ideal. E outra coisa é que ele fez muita fumaça, mano. Eu dei, tipo, só uma curvinha já de segunda marcha, saindo muita fumaça, mano. Eu acho que esse pneu vai fazer muito sucesso lá no Meg Space. Dá uma olhadinha embaixo do carro também, para ver se não está vazando nenhum fluido, nada. A princípio, então, tudo certo com o carro. A gente vai continuar treinando. E dessa vez, eu vou fazer um treino diferenciado. Porque a pista aqui, eu já conheço. Então, se eu ficar só andando, eu só vou estar no pneu e não vou aprender nada. Dessa vez, pessoal, eu trouxe aqui um lenço. E o que a gente vai fazer com esse lenço? Eu vou fazer drift com uma única mão. Vocês já viram aqui no canal que eu já fiz drift comendo hambúrguer, fazendo selfie. Mas dessa vez, pessoal, eu vou amarrar a minha mão no volante. Ou seja, não tem como tirar ela. Tipo, se der merda, ferrou, tá ligado? Minha mão vai estar presa. Pode até ser meio perigoso. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Então, eu vou começar primeiro amarrando a minha mão direita. O que, de certa forma, vai dificultar, né? Porque a marcha é do lado direito. Mas a mão direita, a gente tem mais facilidade. Eu sou destro. E depois, eu vou botar na mão esquerda. Mano, eu nunca fiz isso na vida. Vou falar real pra vocês. Vocês sabem que tudo que eu faço aqui, eu faço no canal, mostrando pra vocês. Então, tomara que dê certo, né? Galera, eu nem sei como é que faz isso aqui. Eu vi na internet uma vez. Eu tenho que amarrar de um jeito que eu consiga mexer minha mão, né? E porque o volante, vocês sabem que ele gira bastante, eu preciso ter um pouco de mobilidade aqui na mão. Ó, galera, minha mão tá amarrada aqui, ó. Não tem como tirar ela do volante, tá ligado? Ó, tá amarrada. Só tem um problema, né? Eu amarrei minha mão e não botei cinto, não botei capacete. A solução aqui é alternativa. Eu tô indo posicionar a câmera aqui pra filmar. Tô levando o volante junto, mano. Bem, é isso. Lembrando que a minha mão esquerda, ela não vai participar, tá ligado? Só pra passar a marcha aqui. Ou seja, eu não vou conseguir usar o freio de mão. Vai ser acelerador, embreagem, freio, com os pés, né? Obviamente. E o volante com a mão direita amarrada. Tô com um leve pressentimento que isso aqui não vai dar boa, não, mano. É difícil, Fernanda! Ah, galera! Preciso ajustar aqui, mano. Tá machucando meu braço aqui. Melhorou. Não vou conseguir fazer isso não, mano. É muito rápido, galera. É muito rápido. É muito rápido. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Quer saber? Foda esses cordão aqui, mano Só tá machucando meu braço aqui Eu vou continuar fazendo Uma mão só A outra vai ficar aqui, ó Mas solta, mano Porque esse negócio de amarrar a mão aqui Tá com nada, velho Agora, mano A gente vai fazer drift Na mão esquerda Essa eu quero ver Não vou conseguir usar o freio de mão, tá ligado? Só vai ser tensa, mano Eu acho que eu não vou conseguir Porque tem uma entradinha aqui, ó Essa entrada aqui, galera Se não usar o freio de mão Fica meio complicado Vamos tentar, vamos tentar Mano, deu boa, galera Deu boa Caraca, moleque É muito bom esse treino Porque muitas vezes o freio de mão acaba viciando o piloto Então o freio de pele é essencial Ele é bom Porque você se concentra só no pé Não precisa tirar a concentração da mão É bem legal Eu vou tentar fazer agora o contrário, mano A mão direita, vai Primeiro que a mão direita É o contrário Vamos ver o que vai dar A mão direita, deu boa Vamos com a mão esquerda Agora Bora lá Mano, foi melhor que a mão esquerda Do que ficar a mão direita Dá pra entender? Galera, eu tô me sentindo muito confiante com o carro O carro tá muito na mão Fazia tempo que eu não sentia meu carro assim na minha mão Mano, tá top, galera Tá top, rapaziada Tchau, tchau Amém. Galera, então o vídeo de hoje vai ficando por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que logo, logo vai sair o vídeo da próxima etapa do Superdifte Brasil lá em Belo Horizonte, mano. Então fiquem ligados no canal. Não se esqueçam de se inscrever pra não perder esse vídeo, tá ligado? Porque esse vídeo da etapa, todo vídeo de campeonato é muito top, é muita adrenalina, é muito nervosismo. Então eu tenho certeza que vocês vão curtir. E não se esqueçam também de deixar o like no vídeo aí, pessoal, pra dar aquela valorizada e incentivar a gente a fazer esses vídeos retardados aí pra vocês, beleza? Então é isso, eu sou o Bruno Bar, vou ficando por aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho